Olá, seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil. Benzimento forte com louro. O benzimento com louro é utilizado principalmente para abrir caminhos e eliminar energias negativas que estão bloqueando a sua vida. Esta erva também é uma forte aliada para dar mais clareza mental em momentos de indecisão e melhorar sua saúde física e espiritual. Para fazer este benzimento forte você vai precisar de Um local tranquilo e silencioso. Uma cadeira ou poltrona para se sentar. Três folhas de louro, verde ou desidratada. Para fazer o benzimento com louro você deve Sente-se na cadeira de maneira confortável e respire fundo algumas vezes para entrar em estado de relaxamento e se conectar com o momento presente. Comece fazendo um agradecimento a Deus pela oportunidade de conexão com ele. Pegue as três folhas de louro com a mão direita e segure. Visualize que um ponto de luz prata de forma no meio da sua testa e simultaneamente visualize também um ponto de luz verde no seu coração. Depois de imaginar estas luzes por alguns instante, pegue apenas uma das folhas de louro e direcione para sua testa, no ponto de luz prata e diga, eu conecto a minha mente com a mente de Deus, eu me conecto com a sabedoria de Deus, eu sou a sabedoria de Deus em ação para o bem maior. Agora pegue a segunda folha de louro e direcione para o seu coração, no ponto de luz verde e repita, eu conecto meu coração com o coração de Deus, eu me conecto com o amor de Deus, eu sou o amor de Deus em ação para o bem maior. Por fim, pegue a última folha de louro e segure entre as suas mãos que devem estar em formato de prece. Então visualize e sinta as duas luzes, prata e verde, pulsando nas suas mãos de forma alternada e diga, eu me entrego a energia maior de Deus, eu me entrego a cura da natureza sobre mim e tudo o que me envolve. Obrigado, obrigado, obrigado. Pegue nas três folhas usadas no benzimento e enterre em um jardim, sempre agradecendo. Obrigado, obrigado, por assistir ao canal, se inscreva e deixe o seu like.